Olá meus amores tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem meus amores hoje eu vou vim com uma dica maravilhosa para vocês querem fazer uma pizza um bolo ou pão não tem o fermento biológico para você estar fazendo aquele pão e a pizza e tem muita gente que não gosta e não se dá bem com o fermento biológico então hoje vou estar dando uma dica para vocês não não tem ou acabou ou aconteceu que nem aconteceu aqui comigo que meu fermento biológico ele estragou tudo o que acontece quando você para você saber quando o fermento biológico está estragado já não está bom ele tá assim ó ele parece que esfarelou e você levanta ele assim ó ele começa a se mexer ó tá vendo é porque já não serve mais tá estragou perdi um potinho cheio usei uma vez só deixei tampado muito abafado era para ter colocado na geladeira não coloquei e nessa crise hoje em dia não é uma pena aí eu estava com vontade de comer aqui pastelão eu e meu esposo aí falei assim vou fazer o pastelão vou fazer diferente com o fermento royal tá o fermento químico tá que faz menos mal também do que o fermento o fermento biológico aí dá para fazer sim mas só que tem que fazer totalmente diferente a massa do pão ea massa da pizza não pode colocar leite quente leite quente nem água quente morna né porque isso aqui já faz efeito imediatamente né e tem que estar colocando assim que você preparar massa arrumar massa tá colocando diretamente no forno quente que é como se fosse o bolo mesmo tá que aí já fez o fermento químico já faz o efeito logo então aqui ó eu coloquei quatro xícaras de farinha de trigo tá de 200 eu vou fazer essa massa temperada isso aqui é temperinho de massa tá com alho triturado um pouquinho de sal esse temperinho de massa ele já é meio adocicado tá bom meus amores aí eu vou misturar aqui e esse seco aqui o fermento vai entrar por último eu vou colocar 150 ml de óleo é bem prático sem gastar muito 150 ml de óleo e 250 de leite aí vou mexer aqui até dar o ponto tá de eu mexer com a mão da massa ficar do jeitinho que eu quero ela não grudando mais na mão ela está no ponto aí depois no final vou mexer mais ela a colocar o fermento aí vou preparar aqui o recheio para vocês verem que delícia que fica esse pastelão e lembrando meus amores que o forno também tem que tá ligado e tá e essa massa vocês fazendo com o fermento químico de bolo não adianta deixar ela parada ali que ela não cresce tá ela só cresce com o fermento biológico tá bom aí aqui ó para mim fazer esse delicioso recheio eu tenho 200 gramas de presunto bastante salsinha cebolinha um pouquinho de orégano 250 gramas de mussarela ralada um tomate bem grande e três colheres bem cheia de requeijão cremoso tá aí ó que eu vou fazer com isso aqui ó pra esse pastelão ficar bem gostoso eu vou colocar tudo aqui dentro dessa bacia o queijo o requeijão cremoso em cima do tomate eu coloquei uma colher de azeite tá uma colher de azeite para misturar aqui o presunto a cebolinha picadinha orégano e o presunto olha só como já está isso aqui fica bom demais né é bom a gente comer uma coisinha assim que às vezes a gente está com vontade pode estar colocando azeitona preta tá azeitona verde se quiser pode estar fazendo com linguiça toscana é só tirar ela da embalagem tá tirar aquele plástico zinho dela e tirar assim ó fica igualzinho carne moída pode estar fazendo com salsicha picadinha calabresa ralada com frango que fica uma delícia e pastelão de carne moída também com requeijão fica bom demais ó misturar aqui tudo aí vou ver se está precisando de um salzinho de um temperinho aí eu coloco se não precisar isso aqui já está uma maravilha né acho que está bom demais recheio pronto misturadinho agora está na hora de colocar o fermento aqui eu não tenho uma colher completa isso aqui a tampinha é uma medida de uma colher tá para quem não sabe aí ó eu vou encher aqui ó e vou estar colocando aqui aí eu comprei essa embalagem aqui que sai mais barato acaba meus fermento e eu coloco aqui ó tá aí eu pago mais barato e aproveita a embalagem depois eu vou passar tudo para aqui para guardar aí agora meus amores ó eu vou misturar aqui bem ó bem mesmo agora eu vou solvar essa massa para o fermento entrar aqui nessa massa tá bom e essa massa já está com sabor maravilhoso e olha a massa como fica bonita ó prontinha a massa ó agora eu vou abrir ali no tabuleiro tá mostrar para vocês ó que maravilha vou dividir aqui a metade ó uma para a parte de baixo aqui eu passei um pouco de óleo aí vou abrir aqui nessa forma aqui mesmo não repara minha forminha tá vou abrir ela todinha aí eu vou dando uma esticada nela assim ó primeiro tá por causa do óleo que o óleo vai grudando e não deixa espalhar olha meus amores está toda forrada embaixo na hora de puxar assim para o lado ó pega e vai fazendo assim ó para grudar bem tá para ficar toda grudadinha aqui agora eu vou vir com o molho pronto esse molho aqui é o molho com azeitonas é uma delícia sempre lembrar de lavar as embalagens tá ó agora vou colocar o recheio e vou tampar essa delícia pastelão é tudo de bom quem gosta aí depois me diz aí quem gosta me fala espero que vocês entendam direitinho e qualquer dúvida eu vou estar respondendo para vocês tá meus amores e olha meus amores para mim forrando na beirada eu pego assim ó meu abridor aqui de massa ó e abro a massa tá todinha e vou colando aqui em volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sobrou a massa, eu fiz uma porção de tirinha e coloquei por cima, tá? Só fiz assim, ó, e cortei e coloquei por cima. Coloquei mais um pouco de molhinho por cima, agora vou colocar para assar, o forno já tá quente a 200 graus, e depois pode estar colocando um pouquinho de queijo ralado por cima, e o pastelão tá prontinho para ser consumido. Meus amores, olha, ficou pronto, ó, 30 minutinhos, ali no fogo não muito alto, tá? No forno muito alto, não pode ficar no forno muito alto, olha, que maravilha, ó, que perfeição, ó. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ficou por dentro, tá bom, meus amores? Hum, tá um cheiro, que delícia, faça aí que dá muito certo, tá? Não se preocupe de usar outro tipo de fermento. Olha o barulhinho da crocança desse pastelão, gente. Que delícia! Meus amores, não é para enganar não, mas isso aqui tá bom demais, olha pra isso, meus amores, olha. Olha, 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 que coisa maravilhosa, gente, olha. Hum, isso tá bom demais, ó. Espero que vocês gostem muito. Gostando, se inscreva no canal para estar me fortalecendo. Deixe aí os seus comentários e até o próximo vídeo. Quis, quis, bye, bye. Tchau, tchau, meus amores. Hum, tá bom demais. Beijo, fiquem todos com Deus. E muito obrigada pelo carinho e atenção de sempre.